Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva à Saúde e os problemas que envolvem o setor estão a marcar a semana com uma greve que teve efeitos devastadores para os utentes. Este vai ser o tema em debate na Comissão Executiva de hoje, que conta, como é habitual, às sextas-feiras, com Mariana Abrantes de Sousa e Rafik Rekibi. Muito bom dia a ambos. Começo por si, Mariana. A greve desta semana foi uma das notícias mais faladas durante a semana de hoje, que decorreu em Portugal. Foi uma greve que afetou muito, sobretudo, os utentes, com mais de 4 mil cirurgias, 98 mil consultores hospitalares, fora as consultores dos centros de saúde. Ainda assim teve alguma simpatia, curiosamente, por parte dos utentes, o que é que é um pouco um contrassenso, não é? Mas também muito se falou sobre a justiça ou injustiça desta greve por parte dos médicos. Uma vez que estamos numa altura em que todos temos que fazer cedências, todos temos que, estamos sujeitos a cortes e obrigados a fazer cedências, será que os médicos aqui também deviam ter cedido um bocadinho mais ou não? Sim. Bem, eu devo dizer que devo fazer uma declaração de interesses. Eu fui controladora financeira financeira no Ministério da Saúde, portanto, só um ano, mas deu para ver um pouco a complexidade de gestão do SNS e da saúde em geral. Evidentemente que os médicos são uma classe, são um fornecedor muito especial. Têm uma forte organização, portanto têm uma associação que controla bastante o que faz cada médico individual e, portanto, o Ministério da Saúde tem um monopolista a fornecê-lo os serviços médicos. E, portanto, torna-se uma situação muito complexa. Agora, nós temos que assumir, e eu acho que os médicos que eu ouvi falar na televisão não assumem que nós temos um problema na saúde. E, portanto, os médicos ou são parte da solução ou continuam a ser parte do problema. E é evidente, para quem conhece e há indicações, de que parte do problema do excesso de despesa na saúde em Portugal e da insustentabilidade da saúde em Portugal em geral e do SNS em particular também passa pelos médicos. porque há regras de trabalho que são muito onerosas, muito rígidas e o Ministério tem, e o SNS, a direção do SNS, tem muita dificuldade em reafetar recursos. Portugal não tem médicos a menos, até tem médicos ligeiramente na média dos países da OCDE, tem enfermeiros a menos, mas não tem médicos a menos. Mas estão no sítio errado e nas especialidades erradas, etc. E não consegue reafetar. E isto, o que é que tem acontecido? Para ganhar alguma flexibilidade, o Ministério tem recorrido ao outsourcing, à subcontratação através destas empresas, que eu pessoalmente não gosto. E que surpreendeu também com os ordenados agora dos enfermeiros, não é? Sim. Uma das questões também levantava recentemente. Sim. Mas estas empresas de outsourcing, eu diria que são uma coisa, eu não sei se são sequer um mal necessário, eu acho que são mesmo um mal, e deveriam ser... Deveria ser controlado dentro do Estado? Deveriam ser... Não, eu acho que se o Estado tivesse outros mecanismos de gestão, por exemplo, eu preciso ter um médico subcelente, digamos, extra, porque pode faltar um médico ali, pode haver um acidente acolá, eu tenho que ter flexibilidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu deveria ter, dentro do próprio Ministério, médicos disponíveis para serem afetados pontualmente onde fossem necessários. As regras atuais do contrato laborais não permitem essa flexibilidade. Então, para ganhar flexibilidade, e também porque houve uma ideia que se tinha que controlar os custos com o pessoal, começaram-se a recorrer a estas empresas de outsourcing, de subcontratação, que ficam facilmente com a 50% da receita. Isto é, o médico custa o mesmo ou mais para o Estado, mas recebe menos porque as empresas de outsourcing tiram um lucro. Portanto, eu não sei se a solução... Portanto, para mim, quando vi aquela imagem da João Crisóstomo, onde eu trabalhei, cheia de pessoas, eu achei que ninguém fica bem naquela fotografia. Porque os médicos não estão a ser, são parte do problema e eles também têm que ser parte da resolução. O Ministério não tem tido coragem para cortar a direito e tem andado com estas soluções de outsourcing, etc., que são muito prejudiciais. E claro, os utentes também sofrem, mas também têm alguma responsabilidade, porque os utentes também abusam um pouco, indo demasiadas vezes às urgências, etc. Portanto, eu acho que o que nós temos que assumir na área da saúde é que todos temos que corrigir uma série de comportamentos que não são sustentáveis. Então, Fico, esta situação é uma situação um pouco delicada, até porque os médicos são uma classe diferente, não é? Tem um corporativismo muito forte, não é? E será que devem ser verdadeiramente uma classe com um estatuto diferente ou não? Eu acho que têm um perfil, digamos, específico devido à importância da função e que exercem no mercado, porque é uma função vital, é a saúde da população, é a saúde do utente e, portanto, por esta razão, evidentemente, têm este poder, entre aspas, negocial em relação quer à tutela, quer aos próprios utentes, quer em relação à sociedade. Isto está a acontecer, infelizmente, e o problema da saúde, em regra geral, no momento em que o mercado, neste momento, a nível mundial, está a se revelar muito competitivo, ou seja, isto é um assunto extremamente sério, porque há muitos países que já estão a se posicionar a nível da saúde para atrair inutentes de outros países. E nós estamos a perder, eventualmente, a oportunidade de nos tornar uma referência mundial, porque temos condições e capacidade para isso, uma referência mundial em termos de cuidado e saúde, até para atrair. O relatório recente da OCDE, que foi publicado em 2011, vem e financiado, curiosamente, até pela própria União Europeia. Este relatório da OCDE vai instaurar, por um lado, um sistema de contas da saúde, porque considera já que as pessoas que utilizam serviços de saúde noutros países devem ser contabilizados como tal, isto numa lógica de importação e exportação, que deve integrar a própria contabilidade nacional dos países. E veio também se pronunciar sobre um conjunto de questões que são as questões do seguro de saúde e do seu funcionamento fora de fronteiras. Portanto, enquanto que isto está a discutir, enquanto que o mercado internacional de saúde representa qualquer coisa, como 3 milhões de utentes que procuram cuidados fora de suas fronteiras, isto representa, sensivelmente, 100 mil milhões de dólares e prevê-se que, em 2015, este valor chega aos 130 mil milhões de dólares, nós ainda estamos à procura da resolução do nosso problema interno e, no canto, devemos nos posicionar num outro patamar, num outro segmento, para não só servir os nossos que aqui estão nas melhores condições, mas também para o próprio setor poder exportar estes mesmos serviços para fora de fronteiras e procurar, digamos, acrescentar mais valor àquilo que nós fazemos, se nós bem precisamos de criar valor em outras áreas de atividade, tal como a medicina, a saúde, as cirurgias, etc. A saúde tem sido um tema desta Comissão Executiva ao longo da semana. Hoje, eu gostaria de me focar, precisamente, nesse ponto, nas exportações na área da saúde. De que forma é que podemos exportar neste segmento? Sim. Pois, como o Tófico disse, de facto é um setor que está a crescer, porque há mais facilidade e mais mobilidade e mais portabilidade dos seguros de saúde, porque não basta o doente que vai de um sítio para o outro, o doente hoje em dia tem muito mais facilidade em se deslocar e a exigir cuidados de saúde e há várias formas em que Portugal pode exportar e tem estado a exportar. Agora, uma coisa é exportar, outra coisa é cobrar. E eu acho que Portugal tem estado a exportar serviços de saúde, mas não necessariamente a cobrar pelos serviços que exportam. Por exemplo, eu estive a pensar quais são as diversas formas que Portugal pode exportar. Uma é os serviços de saúde prestados a imigrantes portugueses que estão no estrangeiro e que têm seguros de saúde no estrangeiro ou que pagam um imposto no estrangeiro e que vêm a Portugal ou em férias ou de propósito ou depois quando se reformam, quando se aposentam e que podem ou não trazer o seguro de saúde com eles. Se são cidadãos portugueses ou se têm o número do SNS, eles podem nem sequer usar os seguros estrangeiros. Aparecem aqui e são utentes do SNS, mas não contribuíram porque têm estado no estrangeiro ou contribuíram um imposto no estrangeiro. Portanto, isso é uma exportação que pode não envolver uma cobrança, pode não envolver dinheiro. Pode ficar a cargo dos contribuintes em Portugal. Outra exportação é os serviços prestados aos palops, aos países de língua oficial portuguesa e isso aí há acordos bilaterais, há protocolos. São doentes que são evacuados com base num parecer de uma junta médica, sujeitos a cotas e estima-se que Portugal gasta talvez 3,5 milhões de euros nisso e é muito importante porque para alguns dos países mais pequenos Portugal é de facto o primeiro sítio de referência. mas nem sempre. Por exemplo, para Moçambique e até para Angola o centro de referência para cuidados médicos pode ser a África do Sul e portanto nós temos que concorrer com a África do Sul se quisermos atrair e é evidente que para a Guiné Portugal vai pagar, o orçamento de Estado paga, nós não temos que pagar para todos e deveríamos ter mecanismos para que as pessoas pudessem vir cá fazer os tratamentos mas que trouxessem também a sua remuneração. Depois há todo um programa, um grupo de imigrantes em Portugal, até alguns indocumentados que o próprio ACDI tem programas para melhorar o encaminhamento e isso também fica a cargo do contribuinte português. Portanto, alguns desses justificadamente, outros nem por isso. Depois temos esta questão da União Europeia que emite uma nova diretiva em 2011 criando o cartão de seguro de saúde europeu em que cada residente num país europeu se vai para outro país, deve levar o cartão de seguro de saúde de maneira que quando alguém ou um alemão vem a um hospital português, depois o hospital português fica com o registro do seu cartão europeu e vai pedir reembolso à Alemanha. Curiosamente, até os números são muito difíceis de encontrar porque isso não tem estado a funcionar de uma forma muito clara, mas isto é muito importante para o Club Med, os países países como Portugal, a Espanha, Itália, Grécia, que têm visitantes mais idosos e que, portanto, gastam mais dinheiro porque sabem que nós gastamos duas ou três vezes mais a partir dos 70 anos do que gastamos aos 40 e, portanto, nós queremos atrair, nós queremos ser a Flórida da Europa, queremos atrair pensionistas do Norte da Europa para viverem e virem para Portugal com as suas pensões, mas também com o seu seguro de saúde. E depois há também o próprio turismo de saúde, que são pessoas que se deslocam mesmo para fazer intervenções, já é um ramo um bocadinho diferente, normalmente esses vão, sobretudo, para clínicas privadas, muito disso tem a ver com cirurgias plásticas, etc. E a outra coisa, depois há mais duas coisas que eu não quero monopolizar. Um é o caso dos medicamentos, que também surgiu esta semana. E o outro é a formação de profissionais de saúde, porque isso seria parte da nossa exportação de serviços de ensino superior. Então, Fico, de facto, como dizia a Mariana, estas são algumas das formas de exportar a saúde e o turismo. Eu incumprimento aquilo que a Mariana referiu, eu referi muito bem. Eu acho que, por um lado, o mercado é muito competitivo, ou seja, todos os dias chegam novos países que estão a se posicionar. Por exemplo, na América do Sul temos o Brasil e o México, na Ásia temos a Tailândia, a Malásia e a Índia e a Coreia do Sul, na África temos a Tunísia, a Marrocos e a África do Sul, e na própria Europa temos a Grécia, a Itália, a Espanha, de uma certa forma, que estão a se posicionar. Portanto, o mercado é muito competitivo. Estamos a ficar atrás. Exatamente. E, por outro lado, o mercado é muito segmentado, ou seja, quando estamos a falar de prestação de cuidados de saúde ou exportação de saúde, estamos a falar de vários tipos de exportação. As cirurgias plásticas, a cirurgia dentária, existe a cirurgia torácica, a ortopedia, a geriatria, outros tipos emergentes neste momento que estão a ser considerados como exportadores, como o termalismo, o bem-estar e a medicina online, ou seja, a telemedicina, muitas vezes sob forma de assistência às cirurgias realizadas fora de fronteiras e, sem falar do próprio medicamento, da venda do medicamento online, hoje já existem empresas que querem ter uma certa reputação e uma certa credibilidade neste negócio, porque, como nós sabemos, na internet, evidentemente, existem várias situações pouco credíveis. Portanto, o primeiro aspecto, o mercado é muito competitivo. Em segundo lugar, é muito segmentado. Para o Portugal poder entrar, tem que identificar qual é o seu fator-chave de sucesso. Qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento, há vários fatores de chave de sucesso. Há o low-cost, por exemplo, aquilo que se verifica só o low-cost na Índia ou na Malásia ou noutros países asiáticos. Juro que Portugal não tem condições para competir naquele segmento. Depois temos o fator-chave de sucesso da reputação, ou seja, os países ganharam alguma reputação em alguns segmentos. Por exemplo, no Dubai, na cirurgia ocular, já tem esta reputação. O Brasil, por causa da história do Pitangui, já tem uma reputação a nível de cirurgia plástica. Portanto, nós temos que ganhar uma reputação. E depois, há uma certa credibilidade dos próprios profissionais. Temos que dar visibilidade aos nossos cirurgiões, aos nossos profissionais de saúde de referência, para poderem se posicionar. Eu acho que a maioria dos profissionais portugueses perceberam isso. E, aliás, já existe um cluster nacional de saúde. Este cluster nacional já se organizou em Health in Portugal, que é gerido e coordenado pela Associação das Empresas Portuguesas do Porto, onde estão empresas do tipo Espírito Santo de Saúde, José de Melo, os próprios hospitais privados de Portugal, o Hospital Santa Maria de São José, o Isle Campos de Lisboa, do Grupo Lórias Internacional de Saúde na área da formação, que referiu-lhe muito bem, e depois temos alguns grupos da área do turismo, que estão, digamos, a se consertar e estão a trabalhar no sentido de apresentar, digamos, uma estratégia nacional nesta área. E creio que esta estratégia vai passar por a identificação dos segmentos onde nós podemos nos posicionar, com base em determinados fatores-chave de sucesso, em determinadas competências, e, evidentemente, isto também vai linkar com os mercados emissores, isto é, de onde é que vêm estes mesmos turistas, se é da Europa, se é dos Estados Unidos, se é da África, e depois, dentro destes países, saber qual é a classe de utentes que nós devemos, entre aspas, atacar em primeira linha para tentar os atrair. Juro que o nosso problema não é tanto uma questão de competitividade, porque nós não vamos entrar na parte dos preços baixos, porque não é modo super-handy para o setor em Portugal, mas devemos entrar na fileira de diferenciação. Nós temos alguns atributos, algumas qualidades, temos um bom clima, temos boas infraestruturas hoteleiras, temos um país acolhedor, temos excelentes profissionais de saúde que é preciso valorizar, preciso lhes dar visibilidade, é preciso comunicar sobre as grandes cirurgias e as grandes inovações que estão a se fazer em Portugal, e julgo que, com isto tudo, bem dirigido, bem orientado, somos capazes de atingir um bom resultado. Fala-se que o setor poderá vir a representar qualquer coisa com 160 milhões de euros, eu, sinceramente, acho muito pouco como objetivo, pouco ambicioso, faça um mercado que vale 150 mil milhões de euros. Eu acho que nós devemos colocar a fasquia a um nível muito mais alto e ter uma estratégia deliberada, bem orientada, mas, infelizmente, o que está a acontecer no setor, a falta da organização do setor, faz com que, neste momento, a imagem que estamos a passar para fora é completamente inversa, completamente invertida. O que é que é preciso fazer para colocar isto em prática? Este impulso da vida do Estado? Bem, eu acho que o Estado tem que racionalizar o SNS. O SNS é o principal organismo na saúde em Portugal, é uma aquisição do pós-25 de Abril, que talvez a grande aquisição do pós-25 de Abril, talvez uma das coisas que tem funcionado melhor, e tem conseguido melhorar a saúde dos portugueses para um nível extraordinário, em alguns casos, mesmo, por exemplo, a mortalidade infantil, etc., que é o que se refere mais vezes. Portanto, eu acho que nós temos um produto para oferecer, mas, como disse, temos que parar de andar a dar tiros uns aos outros, temos que olhar para fora e temos que, sobretudo, pensar quais são as parcerias para fora. E as parcerias, por exemplo, há hospitais do SNS que já estão a fazer telemedicina, a ajudar cirurgiões e médicos nos palopes a fazer diagnósticos, etc. Hoje em dia consegue-se fazer isso com... Isso é um produto de exportação. Como é que isso é pago? Como é que isso é controlado? É preciso que isso fique bem feito. E como a saúde é frequentemente um tema oficial, essas ligações têm que ser feitas a nível do Estado, têm que ser protocolos entre Estados. E uma das coisas que temos que fazer é, de facto, perceber que a forma como a saúde em Portugal está organizada é insustentável, no setor público e no setor privado. E se nós... Portanto, nós não podemos estar a fazer, como no caso dos medicamentos, a exportar medicamentos, a reexportar medicamentos que são pagos por contribuinte, como no caso desta fraude recente, em que os médicos adiavam receitas para depois reexportar os... Receitas com grande participação, para depois reexportar os medicamentos. Isso tem que se perceber que isso é um tiro no pé, porque não trazemos dinheiro para o país, não criamos sequer um... Não federalizamos o cliente, podemos ser... Portanto, estamos a trabalhar, estamos a ganhar tostões, até vários tostões, mas não estamos a fazer um posicionamento sustentável de longo prazo. Deixa-me só acrescentar relativamente a esta questão dos medicamentos, porque além, enfim, destas fraudes, que são questões de polícia e tribunais, eu acho que a exportação de produtos farmacêuticos também só pode ser fructífera para o país se aquilo que estamos a exportar corresponde a patentes de laboratórios nossos, porque a maioria da nossa produção farmacêutica é feita sob patentes estrangeiras, com o licenciamento e com limitações no que se refere à zona geográfica onde nós podemos comercializar estes mesmos produtos. Isto não quer dizer que não temos aqui alguns laboratórios farmacêuticos, quer na área dos produtos genéricos, quer na área dos produtos de marca, que não tenham patentes e licenças próprias que permitem exportar com bastante sucesso e com bastante valor. Agora, voltando também na questão de o que pode-se fazer e qual é o papel do Estado, eu acho que o papel do Estado deve ser essencialmente um papel de deixar fazer e de tentar criar as condições regulamentares para que o setor possa se organizar, porque fundamentalmente quem vai trazer valor para o país, para a nossa economia, é o setor privado. E o setor privado tem que se organizar, porque tem que haver uma colaboração muito estreita entre os prestadores do serviço de saúde e, por exemplo, os prestadores do serviço do turismo, é fundamental, e com os fornecedores de produtos farmacêuticos e dos equipamentos, etc. Esta conjugação de esforço, esta organização do cluster, do polo de competitividade, porque tem que ser um polo de competitividade, esta organização que vai permitir dar grandes passos e permitir para que Portugal possa se posicionar neste mercado que é extremamente interessante. E dentro da Europa, que estamos a falar de uma população com uma tendência para o envelhecimento muito acentuada, eu acho que é um mercado fantástico. Nós temos todas as condições climatéricas e mesmo de custo, porque em termos de preço, de custo de vida em Portugal, face às reformas que são pagas lá fora, face ao rendimento das pessoas, é um espaço econômico, Portugal é um espaço econômico extremamente competitivo. E parece-me que existem um conjunto de fatores de atratividade que por um lado não têm visibilidade e que estão a ser chumbados com problemas que de facto não têm muito a ter com aquilo que o nosso sistema de saúde em regra geral deve ser. Tófico Requebi, Mariana Brantos de Tosa, muito obrigada. Fica por aqui mais um comissão executiva esta semana sobre a saúde. E aí